Doutor Bimpolho Ei, doutor Bimpolho, só pra te avisar, a reunião com o Wagner tá confirmada pras 3 da tarde lá no escritório novo dele Tá, beleza Ué, não tem sala nesse escritório? Não, doutor Bimpolho, eu adotei esse conceito novo de trabalhar num espaço integrado Espaço integrado? Mas não fica a maior bagunça esse salãozão aqui? Ih, todo mundo trabalhando junto, sem divisória? Não, doutor Bimpolho, essa é a ideia Todo mundo trabalhando junto, no mesmo ambiente Cria esse sentimento de integração, de unidade Onde todo mundo participa de tudo Todo mundo participa de tudo? É, por exemplo, quando eu explico uma coisa pra um funcionário A explicação já vale pro outro que tá ali do lado Ah, tá Interessante isso, hein Dias Depois Ai, doutor Bimpolho, ficou muito bagunçado esse esquema de todo mundo trabalhando nesse salão Não tem sala, não tem divisória Sleidi, não enche o saco, meu Mas doutor Bimpolho, ninguém tem privacidade Todo mundo escuta a conversa de todo mundo Sleidi, é essa a ideia Quer ver, ó? Ô, Sleidi, vai se fuder, meu Funcionário que ficar reclamando vai pro olho da rua, hein, meu Ó, Sleidi, viu como funciona? Peraí Alô Oi, amor É, pera só um segundo Aí, pessoal Oi, ó, ó, ó Ó, sai todo mundo agora, meu Vai lá pra fora, ó Vai tomar um ar, tomar um café Que eu vou ter que atender uma ligação aqui, beleza? Na cabeça O esquema ficou muito ruim É, esse esquema não funciona não, hein Oi, amor Hoje à noite, é? Tá Fala pra mim, meu Quem é o Tchutchuco, vai? Quem é o Tchutchuco? A Tchutchuca? Doutor Bimpolho